Fala pessoal, estou aqui para mostrar para vocês uma canção. Desta vez eu vou mostrar Lázaro, que é uma música de autoria do meu irmão, o Zaias, e evidentemente que tem uma letra, mas eu quero mostrar uma versão instrumental de um arranjo que eu fiz para essa canção, que gosto muito de tocar, gosto demais dessa canção. Espero que vocês gostem. Ela baseia-se no drama da morte do Lázaro e de como que o seu amigo, que era amigo particular de Jesus, foi visitá-lo e depois já tinha acontecido que ele tinha morrido. Então a história todos conhecem que depois Jesus chora pela morte do seu amigo e depois de alguns dias o chama para fora, conforme diz as Escrituras. Então essa é a música Lázaro. Lázaro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL